Hoje estamos reunidos em famílias, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande rei. Canto a paz, meu Pai, digno é Senhor. Amém, meu Pai, digno é Senhor. Hoje estamos reunidos em famílias, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande rei. Canto a paz, meu Pai, santo é Senhor. Amém, meu Pai, santo é Senhor. Amém. 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 Se concorrer na cura de um filho salvar